Público aqui nessa live, vai ficar gravada e aí depois vocês assistem com calma aí sobre um assunto extremamente importante. Cara, eu tenho recebido muitas mensagens no meu Instagram de pessoas que estão com dificuldades nos disparos. Aí o cara vai pra água e aí tá de cara a cara com o peixe da vida dele e ele acaba perdendo esse peixe por um fator ou outro. Então eu quero resumir esse assunto nosso aqui da live em dois fatores que vão influenciar no seu disparo, que é o hardware, que é a peça, né? No caso aqui, a arbalete. Ou software, que é isso aqui, ó, tá? Sua mente, é o cabra, de modo geral. Então, é muito comum você ver mergulhadores passando... Ó, quem chegou agora, seja bem-vindo, tá? É uma live surpresa, achei que nem ia dar ninguém. Já tem 10 pessoas, já tá valendo. E chegou a ser muito bem-vindo. Obrigado por ter participado. Já dá aquele like pra poder mais pessoas virem pra cá. É muito comum ver histórias do cara... Pô, nego, eu tava ali mergulhando, fazendo espera, daí a pouco apareceu o peixe da minha vida e eu acabei perdendo. Eu tava na Bahia uma vez e eu tava com alguns amigos. Eu lembro que na volta da pescaria a gente passou em um lugar que costuma dar robalo. E aí o colega falou assim, nego, o meu sonho de consumo é capturar um robalo, véi. O meu sonho. Daí, na volta a gente parou nesse lugar lá, caímos. E ele foi o primeiro a mergulhar. Ele fez dois, três mergulhos daqui a pouco. Ele subiu muito puto, cara. Muito, muito bravo. Aí ele subiu falando, cara, errei o roubalo da minha vida. Passou um robalão na frente dele, grandão, e ele errou o disparo. Outra vez, agora essa foi bem intrigante até, essa situação. Eu tava também na Bahia. E nós saímos pra um lugar onde a água tava muito limpa. Água roxa. De cima você via a pedra embaixo com muita nitidez. E eu me recordo que eu sempre gosto de usar arma de 110, arma de 100, 90, mas nesse dia eu tive que usar arma de 120, porque a água tava um espetáculo. E não dava pra fazer boas capturas aí, porque o peixe, claro, o peixe te vê com mais instante, então ele tende a não se aproximar de você com tanta facilidade assim. Aí, meu irmão, eu peguei e caí na água, armei meu abalete e fui saindo assim, eu vi algumas barracudas. Fiz o mergulho, daqui a pouco eu atirei da barracuda e errei. Anota, vocês estão aí, vai anotando. Errei um. Beleza? Errei. Errei, o erro tá errado. Então vamos pra próxima. Partiu, vai, mergulho daqui, mergulho dali. O Buiu desceu comigo. Ele tava mergulhando, tava em umas 4, 5 pessoas, ele desceu do lado e de a pouco chegou um cardume de aracanguira e ele disparou na aracanguira e acertou uma bonita, grandona assim. Só que, só que, veja bem, quando você atira na aracanguira, o peixe de passagem, costuma, se você souber, encaixorrar. O que é encaixorrar? O peixe tá ali disparado, no arpaulo ele fica rodando e outros peixes ficam rodando aquele peixe. Então há uma segunda chance, né, de você efetuar um disparo e garante dois peixes aí com pouco prazo. E assim foi, eu tava ali na espera, na espera não, tava em meia água. E aí eu vi que ele disparou e ele deixou o peixe correr pro meu rumo pra que aquele cardume viesse. Davam, sei lá, tinha umas 20 aracanguira grande, lá na aracanguira de 20 quilos, eu já matei a aracanguira de 19 ponto alguma coisa. Rapaz, vim aquele cardumão e aracanguira assim, lembro como fosse hoje, aquele cardume bonito assim. Eu levei a arbalete e errei. Errei o segundo disparo. Irmão, eu errei o segundo disparo, fiquei bravo. Fiquei bravo, rapaz. E eu lembro que o buio lá em cima, assim, as superfícies, foi assim, ó. Tipo, como é que você errou esse peixe, negão? Tá bom, vai anotando, são dois, né? Terceiro foi um... Terceiro foi... Não, aí eu atirei num xarel e consegui disparar e acertar nele. E o disparo eu botei no meio dele pra não errar e pegou quase no rabo. Então, né? Embarquei. Depois eu errei um outro xarel. Depois eu errei um outro pump. Nessa pedra foram quatro ou cinco peixes. Acho que foram quatro. Tá, fiquei muito bravo. A gente mudou de ponto. Consegui matar uma barracuda, foi duas. Depois errei mais algumas também. E aí eu te pergunto, onde é que tá o erro? Será que tá só no mergulhador? Ou o erro está também no equipamento? Passaram três ou quatro dias, eu não lembro quando foi. Eu fui pra uma outra região, onde... Quem conhece lá conhece a pedra chamada Fria. Fria é um lugar que tem aí vinte e poucos metros na areia e a pedra vai pra dezenove, dezoito, dezenove, dependendo da maré. Rapaz, quando cai na água, água roxa, tempo bom, vento leste, o dia incrível, água quente de cima e embaixo. Olhei e tinha um badé de cima da pedra. É tudo que você mais quer. Logo que chegar na pescaria e topar um peixe lá em cima da pedra. Tem muitos anos já. Respirei, 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 respirei e desci. Vai, vai, vai. E eu lembro assim, falei, cara, esse já era. Vai, 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 vai. Foi chegando perto. Anota. Eu disparei, o que aconteceu? Quem adivinha? Errei de novo. Errei o badé. O badé não era um badé assustado, o badé de um manso. Ele correu assim, mas parou poucos metros depois e ficou me olhando. Eu voltando para a superfície e ele me olhando assim, ó. Eu lembro até hoje, parado, me olhando, me charutando. Eu erguei e voltei para a superfície. Armei o badé de novo. Respirei, respirei, respirei. No segundo mergulho que eu dei, olha lá o badé. No mesmo lugar. Que não é normal. Ele no mesmo lugar. Eu fui. Agora sim. Errei de novo. Errei o badé pela segunda vez, cara. Parece mentira, mas eu errei. Voltei muito bravo para cima. Aí eu lembro que os caras ficavam assim, o que foi? O cara errei o badé de duas vezes, velho. Eu falei, cara, que merda, hein? E agora? Não, vou lá de novo. Mas ele correu. Realmente ele correu, entrou no coral assim. É uma pedra solteira, uma pedra grande. Ele saiu, entrou no coral. Respirei, respirei, respirei. Fiz mais uns dois, três, quatro mergulhos. E aí, cara, vai vendo. Eu paro em cima da pedra. Tem mais que vem pra bem, né? Eu paro em cima da pedra, faço espera. Estou fazendo espera, fazendo espera. Quando eu olho pra minha direita aqui, olha. Quem estava chegando? Hã? Quem estava chegando era a prima do badé, de uma caranha. A caranha, aquela bonita, desceu assim nos 12 quilos, mais ou menos. Descendo assim, olha, do coral. Ela levei a arma, cara, na testa. Na testa, na cabeça dela, sim. Quando eu errei de novo. Errei a caranha, velho. E aí? Onde que está? Onde está o erro? Depois, eu descobri que o erro estava aqui. Então, vamos discorrer hoje bastante, já chegou na live aqui. Vamos discorrer bastante sobre os possíveis erros, ou as possíveis situações que podem fazer você errar disparos. Então, a primeira grande coisa que é importante a gente falar, são as ligas. O cara pesca duas temporadas com uma liga. E aí, ele vai pra água, erra muito disparo e fica botando culpa no peixe, bota a culpa no peixe, todo mundo, menos nas ligas. As ligas, elas cansam. Elas têm uma certa elasticidade, mas isso vai se perdendo ao decorrer da temporada. Então, a liga cansada, você arma várias vezes, você efetua muitos disparos, às vezes você não tem o cuidado de guardar elas de maneira correta, às vezes você guarda a liga assim, ó, passada na arbalete, que é errado, tem que guardar elas assim, ó. Tem que guardar elas assim. Então, a liga cansada não vai impulsionar, olha só, irmão, a liga cansada, ela não vai impulsionar esse arpão aqui, de uma maneira potente. E aí fica aquele disparo fofo, fica uma coisa esquisita, ruim, porque o arpão é pesado, você está submerso, essa liga está com pouca potência, então a tendência é que seu arpão não vai chegar com potência no peixe. Ah, assim que você não tira a queima-roupa, por exemplo, assim, eu não tiro a muito perto. Então, a primeira coisa, corrija, tá, as ligas da sua arbalete. A segunda coisa que pode estar influenciando também, tem a ver com as ligas, é se as suas ligas, elas estão configuradas corretamente, como assim configuradas? Se eu tenho ligas 16mm, tem um tamanho padrão para o tamanho da arbalete. Se eu usar elas muito grandes, o disparo vai ser ainda sem potência. Se eu usar elas muito curtas, o disparo vai tender a variar o arpão. Então, existe uma tabela para cada marca, e você vai entrar na fabricante e ver qual que é o tamanho ideal para as ligas. Se ela é paralela, se são ligas circulares, isso tudo conta, tá? Nego, por que eu uso duas de 16mm? Porque eu tenho uma potência muito boa de disparo, e eu não fico sofrendo muito, armando com uma liga de 20mm. Entendeu? Comece por aqui. Vamos corrigir o seu disparo? Vamos corrigir o seu disparo, bora. Então, começa por aqui. Tá boa as suas ligas? Tá boa. Então, vamos mudar aqui, ó, para o cano da sua arbalete. Não adianta nada ter uma liga boa, e esse cano tá torto. Empenado. Se tá empenado, não vai haver milagre nessa terra que consiga fazer um disparo, sai bem feito, com o arpão empenado. Onde é que tá o milagre? Não existe. E como que o arpão pode estar empenado? Às vezes, a própria fábrica, ela tem um problema na fabricação daquele cano, já tive situações, até falei isso na live lá no Instagram, que eu tava com o Gilmar Gassi, lá na Bahia, e falei assim, nego, usa essa arma tuve, eu tenho essa arma estranha. Ela, ela, inclusive, tem um arbalete com monobloco, uma coisa bem, sabe, bem chique, e ela tava assim, ó, tipo um arco invertido, assim, de flecha, tá? Eu vi que aquilo ali, estranho, ao que você carregava a arbalete, que você botava as ligas aqui, no terminal, aqui no pino, ficava assim, estranho, torto, cano torto. Então, isso também vai favorecer um disparo com menos potência, e o disparo que vai variar. Capite? Então, corrija também, vê se o cano da tua arbalete não tá torto, não tá empenado. Quem usa arbalete que tem uma coronha acoplada no sistema, no cano, dá uma olhadinha se tá tudo certinho, se tá alinhado o cano, no caso, a guia central aqui está alinhada com a tua arbalete, se tá tudo certinho, porque isso também vai influenciar no disparo. Essa guia central que a arbalete tem aqui, ó, é exatamente pra poder dar um disparo ainda mais preciso. Beleza? Corrigiu? Vê se não tá tudo ok? Beleza, tá tudo ok. Ainda tô falando só sobre equipamento, não tô falando sobre o fulaninho que tá atrás da arbalete, tá? Vou falar agora aqui, ó, do arpão. Eu vou pescar, a primeira coisa que eu faço é, ó, ver se não tá torto. Eu sou muito fã de peixe de passagem, gosto muito de peixe de passagem. E o peixe de passagem, o nome já fala tudo, tá passando e passando distante. Ali, ó, tem um dourado ali, ó, que é o peixe de passagem. Tem aqui, ó, a cachorra larga, d'água doce, que é o peixe de passagem. Tem ali o sail fishing, que é o peixe de passagem. Então, eu gosto muito do peixe de passagem. E se eu tenho um arpão empenado, a chance é que eu vou errar o disparo. Ou eu vou até acertar o peixe, mas aquele, aquele, aquele disparo, é, onde eu não acerto uma parte vital do peixe e a chance dele rasgar é grande. Então, vou pescar, vou pescar, ó. Tá boa, meu arpão tá bem arrumadinho. Não tá, ele tá torto? Eu vou lá e conserto ele. Se tiver muito empenado, pega aquele arpão, deixa ele ali e uso um outro novo. Ah, nego, arpão pode vir de fábrica torto? Pode. Pode sim. Por que não? Tá? Então, verifica isso. Corruge com calma. Outra coisa que até, até estranho eu falar sobre isso. Vou puxar aqui um pouquinho. Chegou agora na live, seja bem-vindo, tá? É uma live, assim, surpresa. Surpresa não, é uma live que já tem um tempo que eu não vendo aqui no nosso canal do YouTube pra postar um conteúdo. Eu tô afim de postar um conteúdo mais voltado pra pesca, subi. Já postei muita coisa aqui pra galera sobre apneia. Eu sei que apneia tem que caminhar junto com o técnico, né, de pesca surda. Não adianta você ser um exímio apneíso e não saber como caçar, saber como encontrar o peixe, saber como se comportar dentro d'água, entendeu? Então é por isso que eu tô fazendo essa live aqui também, pra poder dar uma oxigenada aqui no canal do Mergulho. Nós já estamos com mais de 56 mil pessoas inscritas no nosso canal, tá? Então veja bem. Eu ouvi isso uma vez, não sei se isso é verdade, mas eu não vejo diferença. Mas dizem que o nylon de arranque, por ele não encharcar, ele consegue fazer um disparo ser mais preciso. Encontra a partida, o nylon de arranque nunca vai ser melhor do que um Dynema. ponto. Por mais resistente que ele seja, logo ele cria memória e o Dynema não cria memória. Então eu, pra evitar essa fadiga, eu sempre uso Dynema. Desde que eu me entendo por mergulhador de verdade, que eu deixei de usar na área de arranque. Então eu uso sempre o Dynema. Então corrigir isso aqui, beleza. O que mais que a gente pode corrigir? Alguém tem alguma dica pra gente poder corrigir aqui na balete? É isso. Então, eu lembro do Boró falar o seguinte, nego, pra mim o que conta é um arpão bom, um conjunto de ligas equilibrado e um cabo bom. Se eu tenho isso em equilíbrio, tá tudo ok, eu posso ter qualquer tipo de cana, eu posso ter qualquer tipo de sistema de gatilho, que o disparo vai sair. Então ele conta mais com esses periféricos aí. Aí veja bem, vamos falar agora sobre o fator pescador subaquático. Esse é um cara que vai ajudar a perder muito peixe. Se o cara for, enfim, ele não colocar essas técnicas de maneira muito, vamos pensar, de maneira muito pensada em cada disparo que ele fizer. A primeira técnica que eu vou te ensinar é, quando for fazer o disparo, pegue aqui na coronha dessa rabalete, no cabo dela, com vontade. Não fique assim com a mão meia folgada, porque o disparo vai perder potência e, automaticamente, o disparo vai ser impreciso, tá? Então, a primeira coisa, pegue na tua rabalete com vontade. Não deixe a mão folgada, pegue com vontade. A segunda coisa é, quando for colocar o dedo no gatilho, tá assim o dedo, né? Vai botar o dedo no gatilho, nunca enfia o dedo aqui, tá? Porque ele vai contribuir para ter um disparo errado. E nunca coloque o dedo, só a pontinha do dedo. Coloque aqui, ó, essa falange do dedo aqui, ó. Eu estava fazendo na live do Instagram, eu chamei de palato, mas não é palato. É falange, aqui, ó. Coloque a falange do dedo aqui, igual arma de fogo. E aí, a terceira dica é, não dá gatilhada. Isso aqui atrapalha muito, tá? Aperta o gatilho devagar, tá bom? Ó, aperta o gatilho devagar, esmaga o gatilho devagar. O disparo, você vai ver que vai ser muito mais preciso. Vai pescar no final de semana que vem? Lembra, cara, do que eu estou te falando. Coloque o dedo no gatilho, só essa pontinha aqui, ó. Ó, e esmaga o gatilho, como diz o nosso campeão brasileiro, né, o Paulo Pacheco. Esmaga o gatilho devagar. Pô, entendeu? Isso vai ajudar você pra caramba a ter um disparo melhor. Eu já tenho aqui, uma arma que está equilibrada, tudo certinho. Agora eu vou corrigir a minha técnica de empunhadura na arbalete. Já contou pra caramba. A terceira coisa, ou a quarta, né, a quarta dica, importantíssima, é... Faça mira. Pode fazer, pode fazer mira. Não tenha medo. Faça mira. Se aquela situação ali possibilitar você fazer uma mira, é... Favorece também o disparo melhor. Porque você vai esticar bem o braço, você vai travar bem a sua arbalete aqui e fazer um disparo mais perfeito. Mais... Mais... Não só perfeito, mais preciso. Beleza? Então, faça isso. Faça mira. Tem cara que atira assim, velho. Arma recuada. Eu conheço vários que atiram assim, ó. Não se adaptaram em qualquer arma assim. Atira assim. O Cleberson lá de... De... Sinop. Grande Cleberson. Ele atira assim, com o dedão, ó. Ele acerta tiro, tá? Ele acostumou a tirar assim, acerta vários tiros. Pra peixe de passagem. Agora é com pouca visibilidade. Então, se ele fizer assim, ele acaba perdendo... É... Perdendo... A visibilidade. Tá? Ele consegue visualizar o peixe com facilidade. O quê? O peixe passa um pouco mais longe se ele fizer a esquadra. Então... A outra dica é... Faça mira mesmo, literalmente. Outra dica... Pô, nego. Eu tô errando disparo demais, cara. Nossa, o que eu posso fazer pra melhorar meu disparo? Veja. Errar o peixe nesse sentido aqui... Veja. Errar o peixe assim. Assim. É mais fácil. Errar o peixe nesse sentido aqui... É mais difícil. Então, já que é mais difícil errar no sentido horizontal... Eu dobro... Eu viro a minha abalete aqui, ó. Eu não atiro assim. Eu atiro assim. Tá? Com a virada. Porque eu vou errar nesse sentido aqui, ó. Tá? Até falei também na live. Lá no Instagram. De um migrador que tem lá no Equador. Chamado William. Você digitar aí... William Pesca Sub. Arroba William Pesca Sub. Você vai ver o cara... Nossa! O cara é brabo, irmão. O cara atira com muita precisão. Em cavalo-arro. Em... É... Olhete. O cara é brabo. Ele atira muito bem. Então, a maioria das vezes que ele vai disparar... Ele dispara com arvalete. Virada. Tu vai ver que... Tu vai errar mais... Se tu errar, tu vai errar nesse sentido aqui, ó. Na horizontal. Beleza? Agora vamos a um fator... Que eu considero o que mais... O que mais te atrapalha nos seus disparos. Esse fator... É bom você corrigir ele, tá? Que é... Isso aqui, ó. É o seu software. É o cara que tem... A chance na mão dele. A oportunidade de ouro na mão dele. E ele não consegue aproveitar ela porque tá nervoso. Além de ter uma apneia curta, apneiazinha de grilo, que eu costumo dizer, quando ele vê o peixe ele apavora. E aí ele vai e leva a arma de uma vez em reação ao peixe. Então o peixe ele se espanta, daqui a pouco ele corre. Porque tudo no meio subaquático está em câmera lenta, irmão. Tudo. Se você observar, tudo está em câmera lenta. Quando algo está rápido demais, ele tá predando. Então se algo está rápido demais, ele está predando ou está sendo predado. Entendeu? Se fizer muito rápido movimentos bruscos, o peixe vai se afastar de você. E é tudo que você menos quer, é o peixe se afastar de você. Entendeu? Então, qual que é a dica? Acalma. Calma. Tenha paciência. O peixe mora lá. Você que não mora. O peixe mora lá. Pensa assim, poxa, calma. Calma, vou mergulhar mais tranquilo. Se você sentir que está muito agitado, pegue essa dona Maria aqui. Põe em cima da sua lancha, em cima do barco. Deixa quieto lá. E faça alguns mergulhos por ali, por perto. Sem arbalete. Para você sentir a profundidade. Sentir a temperatura. Entender a visibilidade. Compreender um pouquinho como é que está o peixe naquele dia. Se o peixe está mais ativo, se o peixe está menos ativo. Faça alguns mergulhos. Veja peixe. Essa informação aqui é importante demais. Veja peixe primeiro. Por que muito cara, na hora do vamos vê-lo, ele apavora? Porque ele não tem paciência. Ele não tem experiência em ver peixe. Se ele não vê peixe com frequência. Entendeu? Ele vai ver um peixe grande e ele tende a fazer um disparo de qualquer jeito. E o disparo de qualquer jeito vai favorecer o quê? Favorecer um possível apagamento. Porque o cara vai descer e subir. Descer e subir. O peixe tem que tocar. Às vezes o peixe está agalhada. O peixe toca um pouco mais fundo. O cara fica descendo e subindo. Descendo e subindo. Ele pode sofrer uma síncope. E vira apagar. Feio. Porque venceu muito. Ele desequilibrou demais as taxas de oxigênio e CO2. Entendeu? A importância de bom disparo. Pô, nego. Qual o melhor lugar de disparar no peixe? Na junção entre a cabeça e o corpo. Deixa eu pegar aqui esse arpão. Para tentar fazer aqui. Aqui, ó. A junção entre a cabeça e o corpo do peixe. É onde ele apaga. Se eu conseguir acertar a coluna vertebral desse peixe. Ele também vai apagar. Tá bom? Se eu tenho um disparo mais preciso. Se eu apago. Eu vejo o peixe só rodou. Só virou. Ali já melhorou o meio mundo de situação. Já vou para a superfície mais calmo. Já garanti o meu peixe. Vou embarcar ele com mais facilidade. Vou armar minha balete. Vai partir para o próximo mergulho mais rápido. A partir de que? De calma na hora de disparar. Tenha calma na hora de fazer um bom disparo. Saiba entender o que está acontecendo. Às vezes o peixe maior está lá na retaguarda no cardume. Você vai dar o disparo de qualquer jeito. O peixe menor está aqui na frente. O maior está lá atrás. Ele nem se aproximou ainda. Mas você efetou o disparo agora. Perdeu a chance de capturar o peixe da sua vida. Tenha calma. Tenha calma. Aprenda a manter-se calmo dentro da água. Lembre-se que você só é um intruso ali. Quem mora ali é o peixe. Tá? Vamos lá. Cadê as perguntas para a gente responder? Cadê? Calma. Vamos lá. E os elásticos de 14 milímetros? Eu vou ser bem sincero com você. Tá, Daniel? Eu acho pouca potência para o que eu gosto de fazer. Se você pesca tilápia, tucunaré, não tem que ter aquele disparo extremamente potente, você pode ir sim de 14 milímetros. Desde que o seu arpão não seja de 7 milímetros. Ele tem que ser mais fino, tá? Não adianta botar um arpão muito grosso com a liga fina, porque vai sair aquele tiro fofo, porque ele tem esquisito. Bom, vamos lá. Para consertar os erros do disparo do arbalete, é só usar nível de medida. É. Conforme a unidade da água, eu uso um jeito diferente do arbalete. Boa. Boa noite. Cheguei agora. Vai ficar salva? Vai ficar sim, Túlio. Vai ficar salva sim. Esse arbalete aí de 90 centímetros? Não. 70. Então, para a água doce, eu gosto de 70. Depende da visibilidade, claro. 70, 80. Para a água salgada, a partir de 90. 100, 110. Eu não sou fã de arma 120. Eu erro muito disparo. Já percebi que eu também erro bastante disparo com arma de 120. Eu gosto da arma mais curta. Eu prefiro esperar o peixe vir mais perto de mim, efetuar o disparo mais preciso, do que eu não disparo a longa distância. Arma de 130. Tem cara que pesca em coral com arma de 130. Eu não consigo entender isso. Eu prefiro que o peixe venha até mim. Lembro até hoje de um aluno lá em Maceió. Ele falou o seguinte. Negro, eu prefiro deixar o peixe encostar perto de mim. A técnica faz toda a diferença. O Alisson, o grande Alisson lá de Maceió. Se estiver assistindo a live, um abraço, meu irmão. Alguma dúvida, galera? Manda aí alguma pergunta para poder finalizar a live aqui e dormir, né? Amanhã é dia de muito rala. Obrigado, Adair. Obrigadão, meu irmão. Boa! Laranja do Jari. Amapá. Rapaz, você está longe, Daniel. Amapá já tive no Amapá. Já tive no Amapá já. A terra boa. Beleza? Arma 50 é boa. Vou ser bem bruto contigo. História do passado. Não. Eu não gosto de arma 50. 60 também não gosto. Por quê? São armas feitas para mergulho noturno, tá? Armas para noturno. Até mesmo de dia, com pouca visibilidade, eu vou na arma a partir de 70. Eu recuo ela, deixo ela semi-recuada, mas eu não vou com arma 50 nem a pau. Beleza? Galera, muito obrigado a vocês. Uma livezinha rápida, só para poder reativar a minha presença aqui no canal do Mergulho. Obrigado a vocês. Espero ter ajudado. Vai ficar salva a live. Depois vocês querem dar uma revisada nas dicas aí. São importantes. E vão te ajudar a evoluir muito. Um abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau! 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 Tchau!